Pessoal, é isso aí, já deixa o seu like, o seu comentário, a sua opinião que vocês acharam do vídeo, e será que eu estou lendo isso? Será que isso é uma verdade? Que Deus abençoe e ajude que esteja, que ele tenha misericórdia do nosso país, tenha piedade do nosso povo, e que isso aí seja verdade. Se ele conseguir apenas esses 30 votos, ele não será o novo, poderoso chefão, vingador mais forte. É como se fosse Evolusquen, já assistiu Digimon, né? Digimon Mega se desenvolve para a evolução da maldade. Já é o mal. Aí se der o poder para o cara vai vir a capa. O vingador, outra mega power mais forte. É assim que virá, caso isso passe. Aí você imagina um ministro falando, eu sou o vingador mais forte, eu sou o dono da verdade e vou acabar com todos vocês. Porque é assim que ele age, né? Que ele fala como se ele estivesse dentro de um anime, esquecendo de que nós somos pessoas de verdade e querendo calar a população brasileira. Sendo que nós já somos escravizados por esse sistema político maldito aí, que nos faz dar até a última gota do nosso suor, do nosso sangue, para pagar impostos, né? Porque é sangue de muita gente aí, para pagar impostos e não tem saúde, não tem nada que presta, faz nada que presta nesse país. Faz nada, 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 nada.